MÚSICA Pegue no microfone! Aqueça o público! Os Reis do Freestyle já chegaram! Mic Check! Rompimento! Vocês não estão preparados para isto! Jango Magic! Yeah, yeah pessoal! Daqui é o vosso Boyfly Squad, diretamente dos Reis do Rompimento para o canal Jango Magic. 513 de DSTV. Vamos hoje avançar com mais uma batalha fantástica. Eu tenho dois soldados aqui ao meu lado. Do lado direito está aqui o meu boy punchlineiro, diretamente do Palanca. Pessoal, vamos aplaudir o punchlineiro! A minha esquerda, diretamente do Kazenga, eu tenho uma uniga, Chi Wanga. Vamos aplaudir o Chi Wanga, pessoal! Eu prometo para vocês, esse é o melhor programa de rap da atualidade, e essa batalha é um clássico mesmo antes de acontecer. Entretanto, vamos direto ao assunto. Punchlineiro, Chi Wanga. A Almeida vai decidir quem vai começar. Vocês sabem as regras. Três minutos, o primeiro round. Três, o segundo. E quatro, o último round. Vamos direto ao assunto. Ele escolheu o número e tu ficas com o Insigne. É certo? Bora! Silêncio pessoal, esse é o primeiro round. O punchlineiro vai começar. Punchlineiro, o Mike é todo teu, nigga! Põe! Hey yo! Antes de eu te atacar, vou te deixar sem tema. Se pensares que tu as rimas são X, pra minha questão, hoje meu nome é Lapresar Azul, vou resolver o teu problema. Você neném, eu vou te colocar no colo. Eu amo tanto o X da questão. O Cota hoje fez ano. Não tenho nada pra te dar. Mas relaxa. Vou te entregar Chi Wanga como bolo. E eu to fazer tudo na hora. Porque vocês veem com as cenas escritas. Se a lapiseira o papel não existissem, vocês serão MC tudo à toa. Agora vou te atacar. Desde que o movimento é movimento, vocês nunca presenciaram o que vão presenciar neste momento. Desde a T1, T2, T3. Nunca vos falaram isso. Mesa dos jurados, minha querida plateia e caros convidados. Pela primeira vez nas vossas vidas, sejam todos bem-vindos ao Rompimento. Eu sou um Spartano, nunca recuo nas batalhas. Focou pra ti e teus amigos facebookianos que estavam a pensar que iam conseguir me intimidar. E hoje, já que se encontramos cara a cara, vais arcar, gilherar, frigorificar com as consequências. Porque esta luta vai ser muito fria. A mim ninguém consegue ameaçar. Não é fácil baixar a minha autoestima. Por isso eu disse aos teus amigos facebookianos, Angola é um país tropical apenas com duas estações, mas vejam em língua porque no dia de hoje vocês verão, primavera, outono e verde. Porque eu vou mudar por várias vezes o clima. Depois de eu te eliminar, dando-se todos que vão estar contra a tua partida, porque em contrapartida vai sair daqui com a cara a partida, mesmo assim vou levar a vitória na minha banda. Pois tu não me ganhas nesse concurso, nem concurso intensivo de liricismo profundo mais aperfeiçoado do mundo comigo tu bandas. Yo, calma, calma, o tempo é pouco, o tempo é pouco. Entre nós não há coligação, combinação, cooperação, comparação para conhecer o parvalhão. É engraçado que a competição já avançou para T1, T2, T3, mas ninguém ainda tem táticas de rede de chão. A ideia é eu prever o futuro mesmo vivendo o presente, ou vou provar isso a toda gente que se contra cá presente, que tu nunca foste quente, porque mal como tu eu não corto pela raiz ou destruo a semente. Somente um direito como tu que pode estar aqui a rimar com as dicas roubadas. São mentes, nesse povo porque eles não costumam analisar as batalhas. Alteraste tanto as minhas líricas, nas tuas batalhas passadas, você realmente és um admirador secreto. Mas já que roubo é roubo, hoje vás tem que pagar por decretos. O facto de alterar as minhas líricas não faz de ti lírico, faz de ti ridículo, suja teu currículo. Agora eu te pergunto, Tiwana, qual é a sensação de estares a romper com um dos teus ídolos? Yo! 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 E por mais que possas investigar, www.rimasdopanchlanero.com Nunca serás um bom rapper. Ou tentares isso ao estilo... Tu nunca vais se transformar em mim, porque seres humanos não tem capacidade para se transformar como de Megazon ou muito menos Decepticons. Transformers! Assisti todas as batalhas de merda, cheias de falha, ganhaste o Tribunal Supremo, que nunca foi bom em batalha. E quem conhece o Guilherme, se vai te falar que o Guilherme não estava em forma. Não brinca comigo, eu sou lixado, e pergunta no Babaluxta, na exílio, ele fica frustrado. Ou faço derreter carnes com fatale, e tarranco o esqueleto com brutale, que deixa o adversário nervoso na arena, matando o alienígena usando sua própria arma. Vencer o favoritismo do Fly Squad, ofuscado e apagando certos nomes. Romper o fio da puta de um gladiador até o ponto de agredir o outro com o microfone. Nesse rompimento, eu quero ganhar massa para aumentar na minha conta do BFA, BNI e Dubai. E um dia viver uma vida com o Khalifa. E se por acaso eu vivesse em Dubai, arquitetos árabes vão chegar à conclusão que a minha forma de pensar é muito mais alta e sofisticada do que é difícil os bares de Khalifa. Time, 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 time! Vamos aplaudir, nigga, pessoal! Tiwanga, tens três minutos. O maicotão do hotel, nigga? Poste! Sim! A diferença dos pensamentos faz da minha mente um laboratório de inteligência enquanto até uma maratona internacional de burrice. Por isso é que entre nós nunca existirá nenhuma igualidade. Eu vou reduzir os teus anos de rap a zero, vou meter a tua mente em estado de refrescamento durante 60 anos, que só em 2075 vais me criar dificuldade. Panshi! Estares comigo numa batalha é como adiantares a tua morte porque eu sou a tua maior sorte de coisas prejudiciais. Porque eu estou a juntar o norte, sul, leste e oeste. Estou a fazer confusão na mente do geógrafo e ninguém está a conseguir localizar os pontos cardeais. E esta noite eu vou te causar paralisia infantil, transtornos cardiovasculares e muitos transtornos mentais. E que ninguém vai te ajudar nem que tiver a intervenção do executivo e as autoridades tradicionais. Panshi! Ó burro! Você é um jovem calibrado porque o teu limite é o chão, é que você e a drena o vosso negócio fechado tem melaço. É que a drena que você usa é tão fraca e barata que até o ciente mais sujo da minha banda não dá valor. Porque ela vos troca a visão vos faz ver velhas idosas como donzelos e só vos dão asa de transar no elevador. Fly Squad, eu não sei como é que esse parasita cão com ferida na orelha animal sem dono participou na batalha dos gigantes. E eu se vir romper contigo não é por ti, é pelo rap porque eu me preocupo com arte importante e não com pessoas insignificantes. Você é um rapper do colégio, rapper inspirado no tempo da DS, TV e da Zap. Estares comigo no Lumberos é o teu maior privilégio. Puto, eu sou rapper da rua do tempo da TPA em que o canal abria as 15 horas só pra abrir obrigatoriamente tias que assistir relógio. Ya, 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 ya. Puto! Eu resumi e conclui que você é um grande criança, que o teu corpo é de 1961, mas atualmente é de 2014. Aparentemente tens o corpo de Bento Cangama mas com a mente do GG Cuiabue. Porque pra além de serem o único cidadão que tá a estudar pra morrer, não é admissível em pleno século XXI um jovem que apanha dinheiro e mete cuspe pra ver se tá a ferver. E com essas atuais atitudes, seu burro, só tenho algo pra te dizer. É que o vosso bebê chega a ser mais inteligente que você. Burro! Abandono o ditado dos mais velhos que dizem que quem não tem cão caça com gato e respeita os Bill Gates que é a minha gangue. Por isso é que as partas tão a morrer a tua na mata porque pra nós quem não tem cão vai a caça com caçadeira porque gato não apanha animal grande. Yo, yo! Maldito homem que confia no próprio homem porque nem todo sorriso é sinônimo de felicidade e o Fly Squad é o ingrato. Quem vê cara não vê coração. Chaparia não é motor. Te meteu numa batalha comigo e isso só acelerou o teu assassinato. Puto, porque até o teu pior inimigo pode ter a cara do teu melhor amigo. Se você tem dúvida, os dois camas das partas tão aí mas tá a rezar pra você perder. Se tens dúvida, lhes manda só descansar se não vais dar conta que estavam até apertar os dedos dentro do sapato. Puto! O meu rap é graduação. Comboio. Se mexer o bumbu, sobe. Ei! Não sei! Tribunal Supremo provou e gostou. Tá adoçado. Você é um bebê chorão, cu duro. Se não tá a entrar Tiwanga, não desiste. Porque no rompimento tu não tens vaga na minha banda. Porque eu sou um herói em tiroteio enquanto tu és um puto sem mira. Se estás mal aí que dá do manganza, Frederico. Porque o que eu tô a te fazer são pauladas e se não tá a entrar, vou meter cuspe. Time! 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 Paixlaneiro, tens três minutos novamente pro segundo ronde, boy. Resto rompimento! Eu sou MC da rua, é por isso respondo certas cenas na hora. Eu não tô nada a ver com o Bento Cangamba. Você maluco gosta de julgar as pessoas pelas aparências, seu otário. Porque eu sei que a sabedoria é uma realidade, é um bem mental e não material. Eu tô consciente que até o mendigo que fica e apedishimou lá na ponte dos congolenses pode muito bem ser um sábio. Precisou-se de 20 anos de existência do hip-hop pra alguém trazer a sua própria métrica? Por isso diante de mim você não tem dom, nem tom. Outra rima mestre que agora todo mundo usa tá tipo uma marca. Givenchy, Gucci, Verchace. Tu finges brincando de Steve Wonder, mas ele vê Louis Vuitton. Chuan, eu sou o rapper preferido dos teus rappers preferidos. Esse que tens referido só porque hoje comigo estás ferido, estás a negar. Não há problema, não há dica. Vou abordar isso tipo uma crítica. Mas saiba que eu tomo conta desse espaço tipo Matrix, sentinelas. As tuas rimas são uma bosta e a falta de alma que eu senti nelas Dei conta que senti nelas, teriam mais lógica. Yo, 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 comigo tu não tem... Yo, você não tem garra, por isso já pra ti não tem espaço. Nem Linga, nem Bahia. Porque não passas do Madafoker. Homem, a mim você não aranha. Nem que fosses o Peter Parker. Yo, yo, quem acompanha as batalhas sabe que as minhas rimas servem como plataforma Que dá sustento a passarela que ultimamente estás a desfilar. Queres abrangir mais a tua carreira e tu acredita que isso vai acontecer depois de tu me aniquilar. Só que eu não tô nem aí. Eu quero construir a minha carreira com a arquitetura divina e milagrosa que Deus usou Pra manter as nuvens intactas lá em cima, sem a ajuda dos pilares. Yo, yo, se eu não comigo você leva a queda. De Calandula ou de Jude. Essa escolha eu vou deixar pra o povo. Mas eu te afogo nas minhas barras. Do Dande ou do Kwanzaa. Só vão me dar conta quando encontrarem o corpo. Mas se as quedas forem de Calandula, Propospaunito, porque a lei da gravidade é tão grande, me alcançar não tem esse alcance. Você vai ser um dos poucos caos juízes que será integrado em Malandes. Mas se for de jude, isso são as sete uri com miaxi de flor rimas em kibadashi eri sionage dimétrica. Fly Squad, você como mestre de rompimento não deverá estar aí a rir. Você deverá gritar, e pom, esta luta tem que ficar por aqui, porque eu e Tiwanga não temos a mesma tática, nem técnica. Tiwanga, estás a ver? Eu te avisei. Em termos de rimas, eu tô pós tipo AC, o teu ar lírico não tá condicionado porque o teu ventilador, tens um ventilador em vez de um AC. Mentalidade de faraó, hoje é mexer com o mundo antes da realidade, AC. E hoje quando eu digo que não acredito totalmente no cristianismo, o mundo me olha como um AC. Eu sei que eu tô a rimar em outro nível, então eu explico. Primeiro AC de você, segundo AC de ar condicionado, terceiro AC de anti de Cristo e o quarto AC é de anticristo. O som, yo, yo, calma, calma. Time, time. O som, yo, eu sou mercenário, mesmo longe de Jason Statham, Jet Li, Silvestre Stallone, tô com Schwarzenegger, quer dizer, o comando. Tintin, pausa. Assunto agora é medusa. Durante a batela dela com fixe me chamou de burro à frente de everybody. Quem me conhece sabe que eu não ofendo as mulheres, não queria responder isso, mas sorry. Até que eu gostava dela quando eu era Santa Ana Montana e não quando assumi o papel da Miley Cyrus. Calma, calma. Até medusa acredita que pode mandar linha pro Sparta Rei. O Pipo pediu, então vou fazer. Play. Pois nego Play Story, outro aplicativo de Android, vais conseguir fazer um amploid de um vírus imortal na minha carreira. Nem terás tempo para download das minhas rimas, das minhas métricas. Atendendo a evolução aqui na RRPL, se você falar da minha, a tua cabeça pode ser obra avó, obra pai, obra tia, mas é a minha que é uma obra prima. Time, 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 time. Yeah! 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 Esse foi o ronto do Pasco Lineiro, pessoal. Silêncio, pessoal, é o segundo ronto do Tiwanga. Tiwanga, tem três minutos no segundo ronto. O mic é todo teu, niga! Yeah! Os grandes sábios diziam que o mundo só teria progresso se não existisse crianças a sofrerem. E como a base da boa educação e dos bons bodos é o amor, pessoal, eu amo tanto o Pansilaneiro, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que só vou lhe valorizar quando ele morrer. Porque se ele te ver doente e dar uma recaída, eu ficarei como o Vido e com espírito de irmandade, e eu serei tão bondoso contigo, mas tão bondoso, mas tão bondoso, que te trarei a morte como bem de primeira necessidade. Pansilaneiro, hoje não te terei piedade nem nos dias dos santos, porque quem sou eu pra falar de amor e esse povo acreditar, se a pessoa que cantou amor é prático, não é teórico, depois de lhe trair, enlouqueceu. E agora? Só quero fumo no ar. O teu excesso de burrice representa uma ameaça à saúde pública, por isso tu não serás o rei do rompimento e esse trono tem dono. E tu tens que me respeitar pela soberania verbal, porque os teus pensamentos positivos foram afastados pela força liberativa do sono. Puto, nem que tu vires com o cérebro de todos os teus familiares, tu nunca chegarás nos meus pensamentos, nem quando eu estiver com preguiça. Por isso te conselho a ir para a Esparta e vires com o cérebro de mais 15. E vocês vão mesmo morrer burros, porque a solução dos vossos problemas está orçada em 600 milhões de dólares, até que o governo porém ia vos ajudar. Mas o país está em crise. Pansilaneiro, tu tens que dar graças a Deus o porquê que estás a respirar em 2015, logo no segundo semestre. E eu como não te gosto no dia do teu aniversário como presente, eu vou te trazer cólera, febre amarela, lembra e diarreia. E todos os rappers vão me tratar como nova ameaça ao domicílio terrestre. Xai, olha. Se meter com o Tiwango é a mesma coisa se meter com o partido político, puto, tu estás a se pôr num beco sem saída. Porque eu funciono mesmo tudo a partido político, te dou tudo o que você quer, mas quando eu venho para te tirar, te tiro até aquilo que eu não consigo te dar. Vida! Pansilaneiro, você aqui não é bem-vindo porque a tua vida é te lar dia a dia em qualquer janela aberta, são ecossifatos que a tua vida no planeta são auventos e sopro. Por isso é que ninguém te valoriza como pessoa. E muitos que tem um dinheiro não souberam aproveitar, agora que estão na tribisa dizem que a vida dá volta, a vida dá volta. A vida nada não dá volta, às vezes nós é que andamos à toa. No rap nós podemos ter a mesma relação, só que cooperamos em ramos diferente, a evidência é muito clara. Tiwanga, IEM, já respeitas, né? Cara podre. Com a batida única eu trago a última linha para choque, nem que for um para dois, em 60 segundos a tua carreira torna-se no anda para. Você é planche, panche. Você no rap é uma refeição que eu posso comer dez vezes por dia e nem faço digestão. E se você dizer que o Romeu deve morrer por ausência do pai grande poeta, isso não é inédito, eu meto o X na tua questão. Ouvi, mesmo não participando nas ruas, no tempo do Big Show nas ruas eu já fui considerado como gigante. E a tua presença no rap é mais errado, é mais errado que a matemática da RRPL, onde três júri, mas a batalha dá um empate. Ainda vai mais beber água, tu vai beber água, tá ouvindo sua criancinha? Hoje o rompimento que eu tô a te fazer vai te deixar com tanta sede, tanta sede, que vai acabar toda a água do rio com as a mais chupando com palinha. Time, 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 time. Estamos de volta pessoal, eu vou dizer que esse nome seria como quente, quente, quente. E vamos dar sequência com a última parte desta grande batalha. Pancheleineiro, tens quatro minutos. O mic é todo teu, nigga? Hoje, hoje, hoje. E aí, ó, até que memorizas bem, só que isso não é suficiente para me deter. Queres me provar que és grande rapper? Tudo que eu vou te lançar no meu terceiro round, tenta pelo menos me responder. Minha boca é uma metralhadora que adora aniquilar fracos igual a ti. Ora porque chegou a tua hora e o teu percurso vai ficar por aqui. Se eu te agarro, te maltrato, contigo não tenho trato porque eu detesto o ônibus. Nesse mercado, estás marcado como um dos rappers que nunca vai subsair. Com o texto que eu elaboro, trago o cano em língua, com o tempo não tosse que contém um contexto muito diferente do habitual. Concerto e voço os erros quando o ritmo parece que é um concerto dos melhores rappers ao nível mundial. Te aconselho a aconselhar os teus neurônios a fazer mais exercício mental. Porque meus ideais causam curto-circuito se eu colocar isso no teu corpo, nigga. Vai sofrer um derrame cerebral. O dia que eu achei que o ideal seria eu testar meus ideais rompendo comigo mesmo. Fiquei diante do espelho, o espelho se partiu porque não aguentou o monstro que é o meu reflexo. Você sonha ser e rei da RRPL. Ou vou acabar com a RRPL de exterminar a rap contender-se, de acabar com o Smackdown, até Knockout, procurar outras ligas de outros planetas. Ou só vou parar de vos romper quando me consagraram como o melhor ganhador de todo o universo. Fly Squad, Fly Squad, essa é a luta dos carnívoros. Por que o teu senso é se rosqueiro tonto? Mas relaxa, porque eu não me importo Lisboa, nem Cascais conheço tudo. Porque eu tô consciente que o rato nunca será rei da ceva mesmo quando o leão está morto. Eiô, eiô. Ô cuspo, bruto, puto, quando abro minha boca ponho MCs em fuga. Sou um demônio, só aparecer no teu sonho te deixo sem sono, tipo Freddy Krueger. Te veste duas batelas de merda cheia de falha, já queria que o Fly Squad te enquadrasse na batela contra o Stuga. Hoje não vi te romper, só vi te provar que mosquito não pode pensar que é vampiro só porque ambos fazem parte da família Sang-Sung-Gong. Tempo é pouco, ui. Calma. Tempo é pouco, tempo é pouco. Eiô, eiô. 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 Eu uso a mentalidade pra romper de terra a terra, porque hoje são o King que ontem eles chamaram o filho das ruas. Yannick N.D.E. Trazou os meus caminhos, tornamos-nos incorrigíveis. Agora vivo numa sombra, você pra mim é ligeiro. O que tu vai te fazer se chama educação visual, fazer um serviço público pra alguém se transformar no homo-líbero. Kid MC U, Kid MC U, Valete. Calma, people. Kid MC U, Valete. Minhas rimas são muito pesadas por teus ouvidos, então é proibido ouvir isso. Você nunca deve andar, não vais conseguir nem me encarar. Porque eu cresci no palanca desde cinco anos, o rei já nos dava enxada de dignidade, nos ensinando a cultivar. Perante a mim você é um povo burro que não consegue reclamar seu direito, não é uma hora ou outra. MC Kaba, Kukleva e Pai Grande Poeta. Yo, yo, yo. Tempo é pouco, yo. Você não consegue se me romper em momentos alguns. Quem é essa brada? Porque simples música. Você é kudurista, só fala de kuduroto, a falar de rap. Porque outras coisas que você encara como simples música, ou encara como lições de vida. E atendendo como as coisas vão indo, eu percebi que a próxima evolução da RRPR não vai ser com esse niga. Só vai acontecer que é 20 anos depois. Porque o próximo a compor como eu, a rimar com o bumbum, o bumbum, aê, terá que ser fruto das minhas espermatizotes. Yo, 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 Tiwanga. Se o rompimento tivesse uma conta no Facebook, ia usar a minha imagem como foto da capa e do perfil. Minhas rimas são mágicas, tipo golpes de David com perfil. Você é MC da época de Trump, ou sou fã de rap desde a época de Boom Bap, onde DJ Premis brincava de... Squash em cima do vinil. O fato de você pensar em me enfrentar me faz crer que a tua mente não regula nem valete, nem CMD kit, nem shake. Por isso tens uma insuficiência na abordagem do skill. Yo, yo, multiplicando, dividindo, outro... Yo, calma, pipa, o tempo é pouco. Yo, multiplicando, dividindo, somando, subtraindo. O Timato não deixa os sinais, porque eu sou assassino lírico. Tiwanga, eu te rompo sem limites, frações, logaritmos, integrais, porque pra isso não preciso ser um bom matemático. Calma, ui, calma, calma. Yo, eu rimo, no obscurantismo das trevas, não te atrevas. Entendi que a minha mente é a única bruxa que em século XXI consegue viajar de dia. Nesse caso é uma vassoura. Encontrar RRPL sem trocatilos, sem duplos sentidos, revolucionei tanto essa merda que daqui a pouco já não vai ser paz de Bom Maê. Terá que ser paz de Che Guevara. Tu, quando estás a escrever, tens a ajuda dos teus amigos, certos livros. Eu nas esquizofrenias, hipiscopatias do Bom Maê. Quando tu a escrever, vejo o fantasma de Tupac, B.A.G. do outro flow. E da Pima, a escrever junto comigo. Time, 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 time. Yes, yes. E aí, pessoal, isso está quente. Está mesmo quente. Eu avisei. Vamos passar com a chave d'ouro. O Tiwanga tem o último ronde. E são quatro minutos, pessoal. Tiwanga, o Maiketão do Teu, niga. Fala, sim. Yeah, yeah, yeah. É assim. A Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 33, Deus diz. Yo, silêncio, pessoal. Silêncio, silêncio, silêncio. Tiwanga, bora, bora, bora. Yo, 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 yo. Biblicamente falando, nos livros que eu já citei, Deus diz. Aquele que me escuta, viverá em segurança e ficará despreocupado do pavor da calamidade. E você que não lhe escuta? Depois dessa batalha, eu serei processado e condenado por vários crimes, tais como assalto, amar, armada, violação e tentativa de assassinato. Juro, macaco. Te verá respirar num suporto. E você só foi a Angola porque se baseaste no livro da quarta classe que diz que Angola é um país grande e belo. Por isso, puto, queima o livro e os jornais, desliga os dois canais, porque a verdadeira história da Angola se encontra no arquivo morto. Aplausos. Puto, eu não faço rapper por ilusão ou por ser filho de ministro ou de general. Eu faço rap por amor e sou filho do cidadão que em defesa da pátria lhe foi realizado um funeral. Diariamente a minha luta é constante, puto, vê se passa. Porque eu sou diferente daqueles que saíram dos fermatizoides, de reis, de barriga, de rainha, do berço, de ouro e da creche ao ensino superior sem gastar nenhum kwanza. É difícil contar história em alguém que só possui algumas informações primárias da vida. Não vai te acreditar. Puto, guerra não é aquilo que viste no televisor porque onde é que dota mesmo que dota de verdade? Ninguém fica lá pra filmar. Ya, 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 ya. Ouve. Ya, 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 ya. Eu estou a ser considerado como responsável pela morte de milhares de niggas e uma prolongada guerra sangrenta. Sinceramente, Fly Squad, toma like com esse teu contrato. Porque eu pensei que fosse pra acabar com uma comunidade. Vê lá o que me meteste em frente. Esse crime não cometo porque eu não mato rato. Só que esse rato, essa noite, ele sairá daqui bem consciente que afinal de contas, comer bem, não tem nada a ver com encher o prato. já, ya, 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 ya. Pela dimensão dos massacres que eu estou a causar, nome de terrorista é pouco e Deus está procurado outro nome pra dar nas minhas ações. Que vai fazer Deus inspirar outros 40 mil homens pra escrever uma nova Bíblia e implementar os meus massacres no novo livro de lamentações. Eu estou a matar rappers com barras que explodem. Estou a ser considerado rapper bombista. E na próxima encarnação você pode me ver com a cara de um papa ou do Simão Toco ou do Simão Quimbango e de Macedo mas meu coração é savimista. Eu estou muito chateado com o maestro bem a mente mágica Ayutana Z porque na batalha contra a Ostuga se deixaram levar pela globalização e meteram de lado nossos hábitos e costume e o maestro bem me causou desilusões. Porque se estivesse nessa batalha os portugueses nem subiriam no palco porque eu lhes mandava uma diarreia porque africano que é africano indo por cima pra Congo resolve as coisas a tradições. Pachilaneiro Pachilaneiro se você está bem lavado se você está bem lavado eu estou bem saboado bem estendido bem secado bem engomado bem perfumado e bem vestido estás a ouvir eu sou um fiticeiro comprovado a inteligência na tua mente não cabe porque sou burrice idiotice e macaquice que cabe lá no rompimento eu estou eu estou condenado para vos governar 30 anos tipo Muammar Gaddafi José Eduardo Roberto Mugabe Osmani Mumbaraque então por favor tiram daqui esse rapper que só está há 14 anos antes que eu não lhe machoco vem já tirar esse rapper KB LA time 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 yes 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 vamos agora silêncio pessoal silêncio silêncio vamos agora definir o vencedor dessa batalha nós temos aí o corpo de jurado composto por X da questão Briezel e Dr. Romeu a gente volta daqui a bocado para definirmos esse mambo pessoal E aí pessoal, estamos de volta Depois de uma batalha fantástica Temos aqui o nosso convidado que representa o corpo de jurado Doutor Romeu, what's up, Monique? Yeah, Falei Mano Fly Obrigado, Grado Esta batalha foi muito, muito forte Gostei de ver e ouvir os dois MCs Veram muito, muito preparados Barras muito pesadas Mas já posso dar a decisão no final? Pode sim, estás aqui para isso E o vencedor desta batalha é o Punch Laney Nice, 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 nice Tivemos a decisão da batalha Obrigado pela vossa presença Pegue no microfone Aqueça o público Os reis do freestyle já chegaram Mike Check Rompimento Vocês não estão preparados para isto Jango Magic Tchau Tchau Obrigado.